Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e trago um especial pra vocês. Eu vou falar aqui de Ted Sérios, o homem que conseguia imprimir o seu pensamento em rolos fotográficos. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, tudo bem com vocês? Primeiro especial do ano de 2019. E vamos começar aqui falando de uma pessoa relativamente desconhecida da maioria. Vou falar aqui de Ted Sérios, o homem que tinha uma capacidade ímpar, pouco comum aí nos paranormais, de imprimir os seus pensamentos em rolos, em filmes fotográficos. É uma história bem curiosa, o Ted Sérios ficou famoso lá na década de 60. Foi muito estudado, centenas de pessoas ali o observaram. Tem centenas de fotografias que ele imprimiu em polaroides, aquela que revela na hora e tudo mais. Então nesse especial, o que nós vamos ver? Um pouco da história dele. Nós vamos contar como que ele descobriu que ele tinha esse dom. a fama, tá? O estudo do Dr. Júlio Eisenberg, que estudou ele durante três anos ali, até lançou um livro contando tudo como foi. As pessoas que dizem que tudo foi uma fraude, como que ele fazia tal feito, e como terminou, né? Como chegou ao fim a vida dele e do pesquisador ali, do Júlio. É bem interessante esse caso, tá? Assiste até o final. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer aqui esse assunto das fotografias do pensamento. Só antes, deixa eu falar, deixa eu fazer um marketing. Sim, nós precisamos aí divulgar a Loja Assombrada. O Canal Assombrado tem uma loja oficial. Esta belíssima loja que você está vendo passando aí na sua tela. É a Loja Assombrada, onde você encontra vários produtos exclusivos, como essas luminárias, luminárias lindas aí, né? Temos canecas e camisetas, né? Sempre trabalhamos aí com camisetas que brilham no escuro. E esse ano, estamos começando a venda de camisetas aí brancas, malha fria, pra refrescar, né? É muito calor aí nesse Brasilzão, com estampas maravilhosas. Temos essas três lindas estampas aí, Diniz. Serial Killer, a Loira do Banheiro e aí a da Área 51 pra vocês. Vai lá, faça uma visita. O valor é muito bom, hein? Tá R$ 49,90 aí. Tá um bracinho camarada pra vocês, essa camiseta linha branca. Então vamos lá, assombrados. Vamos conhecer a história de Ted Sérios. E pra isso a gente tem que começar de onde? Vamos começar do início! A descoberta do dom. Teodoro, Ted, Jude, Sirius, nasceu no dia 27 de novembro de 1918, em Kansas City, lá nos Estados Unidos. Ele foi o primeiro dos filhos de um imigrante grego, chamado August Sirius, cuja profissão era atendente de bar e de Esther McNeil. Ele morreu em 2006 e ele trabalhava na época, lá nos anos 60, como carregador de malas em hotel de Chicago, a cidade dos ventos. E ele ficava ali naquele hotel, trabalhando ali de carregador de malas. Concierge, eu não lembro aqui como é que é. Carregador de malas. E ele tinha um amigo nesse hotel, o Johannes, também carregador de malas. E eles se interessavam por um assunto em comum, a descoberta do tesouro do lendário pirata, e Jean Latif, conhecido como um dos últimos dos piratas. Os dois queriam encontrar esse tesouro. Eles estavam cansados de carregar mala para os granfinos ali, e queriam achar o tesouro para viver uma vida boa. Então, o Johannes, ele sabia ali fazer hipnose. Ele tinha um básico de hipnose. E tentava aí hipnotizar o Ted Sérius, para ver se conseguia alguma coisa. Até que eles tiveram a brilhante ideia de o quê? Invocar o espírito aí do pirata, Jean Latif, para ver se ele falava onde estava o tesouro. Então, o pirata apareceu numa visão para os dois, mas não revelou onde estava o tesouro. Falou, não, não vou dizer onde está o tesouro para vocês, não. Eles então falaram, não, nós não vamos desistir. E o Ted falou assim para o Johannes, olha, eu vou dormir e eu vou sonhar onde está esse tesouro. Pega aí uma máquina fotográfica e tira a foto minha dormindo, na minha cabeça assim. Máquina normal, tá com o rolo ali que você leva para revelar. Johannes tirou a foto aqui, várias fotos, levou para revelar. E não é que em algumas das fotos saíram coisas estranhas, umas paisagens, carros e tudo mais? Foi aí que o Ted Sérius descobriu que ele poderia aí projetar em filmes fotográficos, imagens que estavam na sua cabeça. Ele chamou isso daí de fotos do pensamento, aqui traduzindo a palavra true footage, de inglês, para o português. E assim ele pensa, hum, eu posso ganhar um dinheirinho com isso. O começo da fama. Então o Ted Sérius pegou essas fotos aí que ele conseguia tirar do seu pensamento e levou para onde? Nos escritórios da revista Life, que é uma revista famosa aí pela publicação de algumas fotos. Chegou para o editor e falou, olha essas fotos especiais que eu tenho aqui para você, são fotos do meu pensamento. O editor olhou e falou, tá, pode ir embora. Aí ele falou, não, 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 peraí, eu sabia que vocês iam mandar embora. Deixa eu fazer agora, ao vivo, para vocês. Aí os caras falaram, opa, então peraí. Então vamos lá. Falou, tudo que eu preciso é uma polaroide, os filmes e também uma garrafa de uísque. E ele também pediu o quê? Um pedaço de cartolina preta, para fazer algo que ele chama de guismo. Já vamos falar disso. Então o pessoal se posicionou ali, colocou a polaroide. A polaroide é a que tem a revelação instantânea, tá, galera? É diferente do rolo tradicional, que você tira as fotos, fica lá o tempo que for, depois você vai lá e revela. Na polaroide você tira a foto, a foto já sai, você abre ali e já revela o que tem lá dentro. Então o pessoal lá falou, bem, é o seguinte, se esse cara conseguir tirar as fotos, vai ser incrível, porque vai ser de polaroide, ele fazia num cômodo claro, tá, não era numa sala escura, que nem os médios. E começaram ali a tentar tirar as fotos. Então o sério falava assim, ó, eu vou fazer aqui a força, vou estalar o dedo aqui assim, e aí você aperta o botão, pra tirar a foto, tá? E aí ele usava esse pedaço de cartolina, entre os dedos assim, ele enrolava e deixava entre os dedos, ele chamava de gizmo aquilo, que era pra ajudar na concentração, e pros dedos dele não tapar ali, o obturador da câmera que ia tirar a foto. Então ele apontava lá e fazia assim. Aí nas primeiras imagens, saiu o quê? O rosto dele, era uma selfie praticamente, o rosto do Ted Sears. E ele ficava o quê? Bebendo. Bebendo enquanto fazia isso. Bebendo. Bebendo. De repente começou a sair algumas coisas interessantes na foto. Saiu uma foto totalmente preta, ou seja, como se tivesse entrado luz ali. Depois saiu uma foto totalmente branca, ou seja, uma super exposição. E aí voltava a tirar foto do rosto dele, ou seja, não era o equipamento que estava com problema. E depois de muito tempo, muita bebida, muito cigarro, começaram ali a serem produzidas imagens de coisas que ele estava pensando. ao vivo ali para o pessoal da revista Life. E o pessoal falou, opa, então peraí, temos um caso interessante. E começou aí a divulgação que tinha um homem que conseguia tirar fotos do pensamento. O estudo do Dr. Julie Azenbud. Seguinte, então souberam que tinha esse homem que tirava fotos do pensamento. O departamento de parapsicologia lá do estado de Illinois começou a estudar o Ted Sears. E depois, uma agência americana ali também, só que era contrato de confidenciabilidade, não poderia cair nas orelhas das pessoas. Mas o Chicago Tribune descobriu que estava tendo esse experimento e essa empresa cancelou. Ted Sears estava já desempregado, tá? Precisando de uma grana. Até que um doutor chamado Julie Azenbud descobriu aí o Ted Sears. O Dr. Julie, ele gostava de parapsicologia, ele queria provar que a parapsicologia podia ser uma ciência respeitada, né? Parapsicologia até hoje não é uma ciência reconhecida aí. pra quem gosta aí do subnatural, pra quem gosta do subnatural, tem que estudar aí no caso parapsicologia. Tem um, eu falei esses tempos, um em Campinas, no departamento de psicologia lá, um negócio bem interessante. Esqueci o nome, depois vocês coloquem aqui nas opiniões, por favor. É Campinas ou na USP? Algum canto aí, tá? Então ele queria provar que a parapsicologia tinha que ser levada a sério e tal, e viu aí no nosso amigo Ted Sears uma grande oportunidade. e começou a estudar o Ted Sears em maio de 1964. E esse estudo se prolongou por três anos até junho de 1967. O doutor Azenbud fez diversos testes com o Ted Sears. Todos os dias eles faziam experimentos que duravam de seis a oito horas, pelo menos, tá? E o seu Ted Sears bebia, 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 bebia. Ele falava que era pra abrir e ajudar a pegar, sei lá, conseguir melhores resultados, tá? Só que como ele bebia, 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 ele acabava ficando uma pessoa meio mala, né? Olha o que o doutor dizia dele. Ted Sears exibe uma patologia de comportamento com muitos distúrbios de caráter. Ele não cumpre leis e costumes de nossa sociedade. Ele ignorava as amenidades sociais e tem sido preso muitas vezes. Sua personalidade psicopata e sociopata se manifesta em muitas outras. Ele não exibe autocontrole e choraminga, chora e quase bate a cabeça no chão quando as coisas não estão indo na sua direção. Sears também foi descrito como um grande alcoólatra e bastante fumante, tá? Como é que eram as fotos então do Ted Sears? O doutor viu que tinha um padrão, ele tirava as fotos, muitas eram do seu próprio rosto e às vezes, como eu disse, saiu as que eles chamavam de Black, que eram os filmes ali da Polaroid totalmente negros, como se tivesse entrado nenhuma luz. Como é que pode se você aperta o botão da Polaroid e tá claro, quarto, não entrar um fóton de luz ali? E as Whites? Que são super exposições, as fotos saiam bem brancas, branquinhas, como se tivesse ali uma super exposição à luz ali. E aí saiam fotos escuras que iam ficando mais claras, mais claras, mais claras, mais claras, até que começavam a surgir algumas imagens e depois saia o rosto ali do nosso amigo Ted. Era assim que funcionava, não é que ele falava pá, toda hora dava certo, entendeu? Ele segurava ali aquele gizmo, fazia pá, e aí saia, não, era foto do rosto, era foto preta, era foto branca, aí de vez em quando saia uma foto boa. Mais ou menos 400 fotografias boas ele conseguiu tirar, tá? E o doutor aí, o Julie, ele viu que de tanto estudar ali, fazer experimentos, que as imagens saiam melhor quando não focava direto o olho dele ou quando ele fechava o olho. Por exemplo, quando dava o flash ele fechava o olho no reflexo natural. As imagens eram melhores. E também, o que o Ted fazia, o Ted Sirius? Ele tinha a impressionante capacidade também de conseguir projetar na sua mente ali imagens de, imagens lacradas em envelope. Então, pera aí, acho que ficou meio confuso o que dizer. O doutor, aí o Julie, eu tô com dificuldade no sobrenome dele, Azenbud, Azenbud, Matheus, Azenbud, vamos lá. Ele botava uma imagem dentro de um envelope e essa imagem o Ted não tinha visto. Mas aí, o Ted ia lá, fazia lá a, a mágica acontecer e era revelado no filme a imagem que estava guardado dentro de um envelope. É uma coisa impressionante, aí já é impressionante que você conseguia tirar a foto do pensamento. E ainda a foto do envelope. Muitas pessoas foram chamadas, tá, pra testemunhar os feitos do Ted Sirius. Mais de 100 pessoas ali, pessoas ali gabaritadas, olharam e ficaram espantadas. Só que algumas não se convenceram. Seria uma fraude? O Ted Sirius usava o gizmo, que era o quê? Um pedaço de plástico ou um pedaço de papelão enrolado, que ele segurava com as mãos. Ele colocava lá perto da lente da Polaroid ou na lente ali da Polaroid e fazia assim pra tirar a foto. Esse gizmo sempre deixou algumas pessoas com o pé atrás. Falou, peraí, deve ter alguma coisa nesse negócio aqui que pode ser aí que está a chave, a chave da fraude. Em um artigo publicado ali na edição de outubro de 67 da revista Popular Photograph, Charlie Raymonds e David Asendrath, esses senhores que estão na sua tela, ambos magos amadores e fotógrafos profissionais, falaram que descobriram como que o Ted Sirius fazia ali a sua mágica. Eles disseram que viram ele colocando algo no gizmo, o tubo lá que ele segurava. Era tipo uma imagem que a câmera tirava ali, era uma parte transparente com uma imagem ali. Então ele colocava no final do gizmo, no que ele botava ali na Polaroid, no que batia, a máquina pegava o que estava ali no final. E como ele era muito fanfarrão, muito bêbado, ficava sempre fazendo estripulia ali enquanto ele estava fazendo as coisas, ele conseguia distrair as pessoas e guardar estes pedaços aí de plástico transparentes. Então as pessoas começaram a desconfiar. E esse artigo aqui fez aí despencar a popularidade do Ted Sirius. Ele caiu em descrédito por causa disso daqui. Lembrando que esse artigo foi lançado em 1967. Outra pessoa que brigou feio com ele para falar que era fraude foi o James Rand, de cinho lendário e caçador de charlatões do desafio de um milhão de dólares e tudo mais. Ele também resolveu estudar isso daí e chegou a essa mesma conclusão, que ele usava um pedaço de plástico nesse gizmo aí para tirar a foto. Inclusive, o James Rand disse na revista Skeptic que, num programa de televisão ali da NBC TV, apresentado ali por Hugh Dawes, o James Rand enfrentou o Ted Sirius e o Ace and Bud. O Sirius fez a foto e o James Rand reproduziu uma foto da mesma maneira, sabe? Conseguiu também, não a mesma foto, imagem apareceu na foto, mas conseguiu imprimir ali uma foto. Isso fez com que o Dr. Ace and Bud ele redasse uns resmung e falasse mas esse é fraude. Então, o que o pessoal dizia? Falou que qualquer um que tivesse conhecimentos mágicos conseguia ver que ele usava ali truques, tá? Mas vamos lá. Antes, ele não usava esse gizmo. Lá nas primeiras fotos que ele tirava não tinha gizmo, não tinha nada disso, não tinha esse dispositivo. E muitas das fotos ele fazia a distância, ele não chegava nem perto ali da lente da câmera, ele ficava longe a distância de um metro e meio por aí, segurando aqui. Então, se tivesse algo ali, a imagem seria mostrando ele segurando aqui. Então, isso daí acaba aí meio que não dando muita sustentabilidade essa teoria aí dessa coisa plástica transparente. Mas teve um outro rapaz aí, que foi publicado, aliás, em 2007, lá na New Scientist, chamado um artigo The Chance of Lifetime, o mágico e matemático Percy Diaconis disse que ele foi pago por uma pessoa para ir lá e ver o Ted Sérgio. Ele falou, vai lá e descobre o que está acontecendo. E ele disse que flagrou o Ted Sérgio com uma bolinha de vidro com um desenho inserido nesse gizmo. Ele disse que ele flagrou. E aí ele também disse que qualquer um que tivesse conhecimento de mágico ia conseguir ver que ele estava enganando as pessoas. Muito disso era usado pelos médios do início do século XX. Existiram muitos médios. Aliás, eu quero fazer especial sobre cada um desses médios. Tem o Franeck Klusk, que é o que fazia as coisas com os animais, o Sápia Palatino, tem o Daniel Douglas Hum, tem vários aí que agora eu não vou lembrar de cabeça. Tem o da Kate King, da Florence Cook, que até o William Cook ficou apaixonado pelo fantasma ali da Kate King. São histórias do início do século passado muito interessantes. Eles enganavam o pessoal que ia lá porque eles usavam truques de mágico para esse prestidigitação. Então, se você soubesse como funciona a técnica de prestidigitação, você identificaria fraude. Mas eu não estou muito convencido de que aconteceu isso. Mas vamos lá. O fato é que em junho de 67 os poderes do Ted Sérius acabaram. Logo quando acabou ali o período que ele ficou com o doutor, no mesmo mês acabou ali. E muitos sugerem que isso acabou por causa do seu estilo de vida. Ele era maluco, ele bebia muito, fumava muito, problemas com polícia e tudo mais. O interessante é que teve uma série do Arthur Sir Clark que chamava ali World of Strange Powers. um episódio ele falando de fadas, fotografia do pensamento e outras coisas. Tem uma reportagem ali do Ted Sérius e a equipe pegou e reuniu o Ted junto com o doutor, novamente o Julie. E era mais de 10 anos depois que tinha acabado o fenômeno. Eles foram lá em Denver numa caba de isolado, passaram antes, compraram umas cachaças e o Ted tentou tirar foto do pensamento. E nada, nada aconteceu, não teve êxito na sua empreitada. Como terminou? E aí, como acabou essa história? Como eu disse, em 67, em junho de 67, o Dom desapareceu. Beberrão, fumante, causador de problemas. Os artigos ali publicados na Popular Photograph também fizeram sua reputação cair por água abaixo. O Ted Sérius sempre tentou fazer os poderes voltarem ao longo do tempo, mas não conseguiu. Como eu disse, ele passou no programa da TV ali no Arco Sir Clark. E em 97 ali, ele foi entrevistado à casa dele, o pessoal foi no apartamento que ele morava, duas pessoas, o Calvin Campbell e seu amigo Dennis, foram lá entrevistá-lo. E levaram, ele falou, não, pode vir entrevistar. Ele ficava meio recluso ali, tanto é que não divulgaram onde está, porque é um dos problemas com a polícia que ele teve. E levaram ali uma Polaroid, um monte de filme e, é lógico, bebidas e cigarros. E aí, o nosso amigo Ted Sérius ali, olha a foto dele aí, como é que ele estava em 97. Ficou alisando a Polaroid, dizendo que trazia muitas lembranças e tentou ali várias e várias vezes tirar a foto do pensamento. Aí chegou uma mulher, a namorada dele, que era décadas mais nova, se não me engano, chamada Arlene. Aí eles começaram a rezar os dois para sair a foto e tudo mais, mas não teve jeito. O fato é que ele entortou o caneco, bebeu, 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 os dois ali foram embora. Eles disseram que valeu a pena pelo menos porque eles ouviram muitas e muitas histórias, porque o Ted contou que quando ele era famoso, lá na década de 60, não faltava bebida e não faltavam mulheres. Bem diferente do que estava acontecendo hoje. O Ted Serious morreu em 2006, até que ele viveu um monte pelo estilo de vida que ele levava. Nasceu em 1918, morri em 2006. E também aqui morreu o doutor Julie Eisenbud em 1999. Então, se tinha algum segredo, ele levou para o túmulo. aliás, ele escreveu o livro, o livro chama, deixa eu pegar o nome do livro aqui, The World of Ted Serious, Estudo de Fotografia do Pensamento, não tem edição em português, mas se você quiser comprar, eu já vi alguns exemplares usados, disponíveis ali na Amazon. Está barato, tem 7 dólares e tal. Compre um idade presente, manda lá para mim. Estou brincando, assombrados. Mas seria interessante. O livro conta os 3 anos que ele viveu com o cara, mais de 300 páginas, foi o livro de maior sucesso do doutor. Teve uma exposição agora em 2011 na Universidade de Maryland, lá em um dos locais ali, com 60 fotografias do pensamento feita pelo Ted Serious, uma das polaroids que eles usaram ali nos experimentos e teve até uma palestra ali contando um pouco mais de sua história. Assombrados, é assim, deixa eu pôr aqui. Conclusão. Então vamos lá. Será que era uma fraude? Pode ser. Pode ser. Como o próprio doutor Julio Eisenbahn dizia, ele batia a cabeça no chão quando não conseguia. E isso, muitos dos médiuns faziam, porque o negócio da cabeça ainda é toda hora que funciona. E quando eles estão ali estudando ou fazendo algum evento, eles precisam que funcione. Então muitos recorrem ao quê? Quando não dá certo, usar a mágica, usar ali a preço de digitação para enganar as pessoas. Então eles mesclam o quê? A verdade com o truque. São muitas e muitas imagens que apareceram ali. O Ted tinha que ter uma imaginação infinita para conseguir capturar tantos locais que apareceram em fotos de pensamento. então eu vou ficar com a seguinte hipótese. Eu acho que as fotos eram realmente do pensamento algumas. E algumas podem sim ter sido utilizado esse recurso fraudulento. Só que o doutor que estudou ele todo dia, eu estou aqui sentado em uma cadeira 50 anos depois, quase 60 anos depois do que tudo aconteceu. 50, né, Matheus? Anos depois do que tudo aconteceu. Agora, o doutor que estudou ele todo dia, ele falou que tinha várias pessoas, ele acreditava fielmente, não via nada daquilo. E as fotos que ele tirava sem o gizmo? Porque o negócio é o gizmo para todo mundo. Que é aquele cartulinazinha lá. E as fotos que ele tirava sem aquilo? Como é que explica? Então, eu acredito que várias são reais, mas algumas ele pode ter utilizado desse recurso para satisfazer ali as pessoas que estavam ali esperando que saísse algo ali daquele seu... Ele me lembra fazendo isso daqui e assim... Quem que lembra você? Lembra do Thomas Greenmorton, o homem do... Ele fazia assim, ele sumiu também, né? Eu acho que ele mora numa fazenda aqui em Minas. Se você souber dele aí, coloca aqui nas opiniões. O Thomas também sumiu lá, foi na época... No início do ano 2000, né? Quando o James Range também desafiou ele para ele ir lá ganhar o um milhão, mas o Thomas aí ele resolveu não ir para lá. Sobrados, então é isso. Espero que tenham gostado de conhecer essa história muito interessante, né? Da fotografia do pensamento, do Ted Sirius. Não beba, não beba, faz mal, faz muito mal o cara. Ele charcava bastante e não esqueça aí de dar uma passada na loja, comprar... Eu estou usando a camiseta aqui da Ana, olha que bonita aqui, brilhando escuro. Camisetas especiais, exclusivas, de qualidade, feitas de coração para vocês. O link da loja está aqui na descrição. Faz uma visita agora lá, vai lá conhecer. E antes disso, deixa o seu joinha e compartilha esse vídeo com seus amigos. É importantíssimo compartilhar os vídeos, porque como a gente solta vídeo com muita frequência aqui no canal e assuntos variados, né? Tem gente que gosta só de especial, tem gente que gosta só de relatando, tem gente que gosta só da listagem, tem gente que gosta só do almanac, dificilmente alguém assiste tudo. Lógico que tem aqueles que assistem tudo, né? Muito obrigado. Mas como é meio segmentado aqui muita frequência, o YouTube não despacha muito os nossos vídeos, vamos dizer assim. Porque eu vejo determinados canais que quando soltam um vídeo, se eu procurar lá galinha pintadinha, aparece o vídeo do cara. Se eu procurar lá tinta pra impressora, aparece o vídeo do cara. Eu falo, rapaz, o YouTube força a gente a ver esses vídeos, sabe? De alguns privilegiados canais. Sabia disso, né? Então, galera, um grande abraço pra vocês, um salve e tchau! 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 Assombrados Relatulada é a notícia do Mateus Assombrados .com.br Você não se inscreveu... Tchau! Tchau!